... vendidos sob prescrição médica. E o pior do futuro do Brasil é que uma merda como essa, uma bosta como essa, se torna a verdade. Eu quero pedir a vocês o seguinte, fazer um desafio a vocês. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência no Brasil. A CIDADE NO BRASIL